Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um rosto que eu vi Eu trocaria tudo Joga a mão no céu e vem! E tudo que você quiser E se você quiser Te dou o sobrenome Assista a Madose, hein? Chegou o aplicativo do Pida Baixe agora! Chegou o aplicativo do Pida